Olá Joy Lovers! Como vocês estão aí hoje? Como vocês já viram no título e na capa, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma caixa explosiva. Eu já ensinei a fazer uma alguns dias atrás, mas era cheia de guloseimas, era um pouco indiferente. E no ano passado eu ensinei a fazer uma que bombou muito, o pessoal gostou pra caramba, só que houveram muitas dúvidas, as pessoas ficaram com muitas dúvidas, como é que redimensiona as imagens, como é que faz a cascata, o cartão cascata, como é que imprime nesse papel, e eu decidi ensinar a fazer ela do zero, um pouquinho diferente, com detalhes novos, mas explicando tudo certinho pra ninguém ficar com dúvida. Eu vou ensinar como redimensionar as imagens, como colocá-las no tamanho certinho, como imprimir, qual papel imprimir, como fazer o cartão cascata certinho, pra ninguém ficar com dúvida. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, aí coloca aí nos comentários que eu vou responder, ok? E essa é a caixa explosiva que vocês vão aprender a fazer nesse vídeo, ela fica linda, e eu gastei super pouco pra fazer tudo, e eu vou contar pra vocês aí o quanto que eu gastei em tudo ao longo do vídeo. E tem algumas novidades aqui que não tem em outras caixas, então ela tá um pouco melhorada, eu tenho certeza, que quem ganhar vai amar. Então ó, já deixa muito like nesse vídeo, curte muito mesmo, porque assim eu sei que vocês estão gostando, e se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, e ativa o sininho do lado, que é pra não perder mais nenhum vídeo criativo, e, bora lá pro passo a passo? Pra fazer essa caixa explosiva, eu usei o papel Color Set, que também é conhecido como papel carmim. Ele é colorido dos dois lados, e vem em uma folha grande assim, que é mais ou menos do tamanho da folha da cartolina. Eu comecei cortando um quadrado de 45 por 45 centímetros, e atrás eu dividi em 9 quadrados de 15 por 15 centímetros. Imprimi o molde, que vai estar disponível no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. É só ir lá, salvar o molde, imprimir, ou copiar da tela do computador, e recortar. E aí, usando o molde do coração maior, nós vamos contornar em cada canto desse quadrado. Um coração em cada quadradinho do canto. Contorna, e aí é só recortar as bordas em volta do coração. Com a parte de trás da tesoura aqui, não tem corte. E uma régua, eu vinquei todas as linhas da caixa, pra ficar mais fácil na hora de dobrar. Assim, elas ficam bem demarcadas, e é bem mais prático. Aproveitei também, e vinquei dentro dos corações, ligando o meio até a ponta. E fiz isso nos quatro. E aí, depois, foi só dobrar tudo em todas as linhas. Ah, e não esquece também, de dobrar os corações pra dentro, dessa forma, bem na linha onde nós vincamos. Porque assim vai ficar bem certinho, pra poder fechar a caixa. Muitas pessoas confundem o papel color set com a cartolina, mas na verdade só existe cartolina, então os pastéis bem clarinhos. Essas cores fortes, vocês só vão encontrar no papel color set, ou outros papéis. Depois eu peguei o outro molde de coração, um pouco menor, que vai estar na mesma folha, e recortei no papel color set vermelho. E aí, dobrei ao meio, pra ficar bem demarcado. Recortei quatro corações assim, e colei centralizado em cada coração da ponta. Ah, e eu usei a cola em bastão, porque ela não deixa o papel ondulado assim como a cola branca líquida. E essa parte ficou assim. Separei ela, e cortei um outro quadrado no papel color set, de 36 por 36 centímetros. E na parte de trás, eu dividi em nove quadrados, de 12 por 12 centímetros. E cortei os quatro quadrados da ponta, fora, formando assim um sinal de mais. Depois, vinquei as linhas com a tesoura, e dobrei. Separei essa parte, e cortei um outro quadrado no papel color set, de 30 por 30 centímetros. E na parte de trás, eu dividi em nove quadrados, de 10 por 10 centímetros. E cortei os quadrados da ponta. E foi só vincar tudo novamente, e dobrar. E ficou assim. E agora, nós vamos colar essas duas partes, que nós fizemos na base da caixa. Eu comecei colando a maior, passando a cola apenas no quadrado do meio, para colar só o centro. E depois, colei a menor por cima. Bem centralizadas as duas. E a base da caixa, já está pronta. Eu separei ela, e agora nós vamos começar a fazer os detalhes de dentro dela. Peguei um pedaço de papel color set, e imprimi esses dois moldes, que vão estar juntos. E aí, eu contornei primeiro, no centro da folha, o quadrado, com lápis. E depois, peguei essa meia lua, e fui contornando em cada lado do quadrado. Esse papel color set, vocês encontram facilmente, em qualquer papelaria. Às vezes, eles dizem que é cartolina, mas na verdade, não é. Como eu expliquei pra vocês, a cartolina só tem cores bem clarinhas. E aí, foi só recortar, vincar com a tesoura, e depois dobrar. Depois, com o molde um pouquinho menor, eu cortei quatro partes no papel color set vermelho, e colei na parte de trás de cada aba. Como ele é um pouquinho menor, vai ficar uma bordinha nessa parte arredondada do papel. E agora, eu vou ensinar pra vocês como eu faço pra cortar e redimensionar todas as imagens, pra quando a gente imprimir, elas já ficarem no tamanho certinho. Nós vamos precisar de 13 fotos, mas se você não tiver tantas, pode usar um pouquinho menos. Eu escolhi as fotos que eu queria, e antes de passar pra pasta do computador, como eu tô mostrando aí, eu cortei elas pelo celular, usando o aplicativo PixArt. Eu abri o aplicativo, selecionei a foto que eu queria, cliquei na opção ferramentas, recortar, e cliquei na opção quadrado. Aí, é só ajustar a foto dentro do quadrado. Nós vamos cortar ela nesse formato, quando for as medidas iguais de 9x9, 11x11, ou 14x14. E aí, é só salvar a imagem. Pra cortar as imagens que vão estar deitadas, ou em pé, na horizontal ou vertical, é só abrir o aplicativo novamente, selecionar a foto que você quer, selecionar a opção ferramentas, recortar, e se a sua foto estiver deitada assim, é só virar ela na setinha lá em cima, pra ficar em pé. E agora, nós vamos clicar na terceira opção, opção 3x4. E assim, ela já vai cortar uma bordinha de cima e de baixo. Clica pra salvar, depois abre a opção ferramentas, recortar de novo, e vira até ficar deitada certinha. E aí, sim, é só salvar a sua foto. Se a sua foto já estiver em pé, não precisa virar ela, é só clicar na opção 3x4 e salvar. E agora, pra redimensionar as fotos, eu vou usar o Word pelo computador, mas se você quiser, pode usar o Photoshop também. Eu copiei a foto, colei lá, cliquei duas vezes em cima dela, até aparecer essa opção lá em cima, no canto superior direito da tela, que é onde nós vamos colocar as medidas dela. Eu coloquei a medida da altura, cliquei em Enter, e automaticamente já apareceu a largura certinha dela, porque nós cortamos no tamanho certo antes de passar pro computador lá no PixArt, lembra? E aí, pra não usarmos tantas folhas na hora de imprimir, eu fui arrastando as margens pro lado, pra cima e pra baixo. Assim, ao invés de usar 4 ou 5 folhas, nós vamos usar apenas 3. E aí, eu fui fazendo o mesmo com todas as fotos. Colei uma por uma, cliquei duas vezes, coloquei as medidas, e aí, eu vou falar a medida das fotos ao longo do vídeo, mas eu vou colocar a quantidade certinha e todas as medidas lá no meu blog. E o link vai estar aqui embaixo do vídeo, na descrição, assim fica mais fácil pra vocês verem e lembrarem. E vai ficar assim em 3 páginas. E agora o segredo é na hora de salvar. Nós vamos salvar esse documento no formato PDF. Assim, quando a gente imprimir, já vai ficar no tamanho certinho das fotos que a gente redimensionou. Pra fazer a impressão, eu fui em uma gráfica aqui na minha cidade, que também é Lan House, e pedi pra imprimir em papel fotográfico. Lá eles têm, mas se não tiver, você encontra em papelarias também. Eu paguei R$ 0,60 em cada folha e mais R$ 2,00 pra imprimir. Então, eu gastei R$ 2,60 em cada folha. E pra imprimir as três, eu gastei R$ 7,80. Depois, recortei todas as fotos. No papel fotográfico, ela fica como se fosse revelada, só que ela não dura muito tempo se a foto estiver exposta à claridade. E aí, eu imprimi em três papéis diferentes pra vocês verem a diferença. No papel fotográfico, a foto ficou bem viva, as cores ficaram bem bonitas, e deu pra ver todos os detalhes certinhos. Já a do meio, foi a folha de papel sulfite, que é aquela folha comum que a gente imprime todos os documentos. Eu achei que ficou muito claro e não deu pra ver os detalhes. A terceira folha foi um papel de gramatura 180, que é um papel um pouquinho mais grosso, mas eu também achei que ficou muito clara e não deu pra ver os detalhes. E tudo isso também vai variar de impressora pra impressora. E você pode escolher qual foi a melhor e qual que você acha melhor. Pra fazer essa parte que nós estávamos montando, nós vamos precisar de uma foto de 11x11. E aí, eu colei com a cola em bastão na parte de dentro centralizada, e fui fechando uma aba por cima da outra. E a última, eu prendi por baixo pra ficar fechado. Eu aproveitei e fiz outro, mas dessa vez, ao invés de uma foto, eu escrevi uma mensagem e colei dentro. Com o mesmo tamanho da foto, eu cortei na cartolina e escrevi. E aí, fui colando os dois nas abas maiores da caixa. Pra as outras duas abas maiores da caixa, eu usei duas fotos de 14x14cm, mas se você não quiser, pode trocar uma delas ou as duas por mensagens escritas à mão, ou até mesmo impressas. Pra fazer o próximo detalhe da caixa, eu cortei um retângulo de 20x10cm, e na parte de trás, eu fiz marcações nas laterais de 5cm. Ou seja, o quadrado do meio tem que ter 10cm. Vinquei as linhas e colei no meio uma foto de 9x9cm. Depois, eu fechei essas portinhas da janelinha, e recortei os moldes de coração pela metade, no papel color set vermelho, e colei uma em cada parte. A lista com todos os materiais, quantidade de fotos, e as medidas certinhas, vão estar lá no meu blog. E vai ser o mesmo link que vai estar aqui abaixo do vídeo. E a janelinha já ficou pronta. E eu aproveitei e fiz outra, mas ao invés de uma foto, eu coloquei outra mensagem escrita à mão. E eu vou colocar essas mensagens que eu escrevi à mão, disponíveis pra vocês imprimirem também. Ou se vocês quiserem, é só escrever à mão como eu mesma fiz. Colei essas duas janelinhas na parte média da caixa, e na terceira parte, eu colei uma foto de 11x11. Já nesse quarto espaço, eu fiz um outro recadinho escrito à mão e colei. E aí, eu recortei ele com o mesmo tamanho dessa foto. Pra fazer o cartão cascata, eu recortei um retângulo de 20x9cm, e dobrei ao meio, apertando bem, pra ficar bem demarcado. Depois eu abri ele, e dessa parte do meio, que tá marcada pro lado direito, eu fiz duas marcações com a régua, de 1cm cada. Eu posicionei a régua ali na linha, e marquei 1cm, e depois mais 1cm. E fiz o mesmo na parte de cima, marcando duas vezes 1cm. Posicionei a régua, ligando as marcações ali, e vinquei as duas linhas. E ficou assim, a linha do meio, e mais duas linhas que nós vincamos. E aí, é só dobrar pra frente, e pra trás. E o meio vai ficar assim, como se fosse uma sanfoninha, um vez, sabe? E aí, eu cortei 3 retângulos, de 9x7cm. E com a cola em bastão, eu passei ela, bem rente, essa primeira linha do lado direito, sabe? Passei só uma linha de cola, e colei o cartão, bem rente, pra colar só a pontinha do cartão. Fiz o mesmo com a linha do meio, passei a cola, bem ali na linha, colei o segundo cartão, colando só a pontinha, e repeti o mesmo, com a terceira linha, pra colar o terceiro cartão. Então, só a pontinha deles, é que vai ficar colada. E aí, essa parte de baixo, eu virei pra trás, dobrando. Pra fazer o cartão cascata, nós vamos precisar de 3 fotos, de 8x6cm. Pode ser na horizontal, na vertical, ou até mesmo misturadas. E aí, eu colei a primeira, centralizada no cartão, virei ele pra baixo, apertando pra eles não descolarem, colei no segundo, e depois colei a foto, no terceiro cartão. E aí, vai ficar assim. Atrás, vai sobrar um, sem foto nenhuma. E aí, vão ser 3 cartões com fotos, essa parte de trás, sem foto nenhuma, e essa outra parte de trás, que nós viramos. Pra fazer o puxador do cartão, eu peguei um pedaço do mesmo papel, uma tampinha grande, contornei a tampinha com lápis, deixando espaço na parte de baixo, e recortei. E vai ficar mais ou menos assim. Aí, é só colar atrás do cartão, passando a cola somente na parte de baixo. E o cartão cascata, vai ficar assim. Eu fiz esse só com fotos na horizontal, e fiz um outro, só com fotos na vertical. Para colar o cartão na caixa, eu cortei uma tira de papel color set, de 13 cm por 1 cm, passei a cola nas duas pontinhas da tira, e posicionei ali na aba da caixa, aba menor, deixando mais ou menos, o espaço de um dedo até a ponta, e colei essas duas pontinhas, na parte de trás da folha. Então, na parte do meio, não vai ficar colada, vai ficar assim. E as pontinhas coladas, vão ficar viradas para trás. Depois, eu passei a cola somente na tira, sem passar a cola na caixa. Peguei o cartão cascata, e contei uma, duas, três fotos, a parte sem a foto, e o fundo. Posicionei o fundo embaixo, e nós vamos colar essa parte aí, que não tem foto, nessa tira. Então, é ela que vai ficar fixada, e colada na tira. E depois que secar, quando puxarmos o puxador, vai sair assim, o cartão cascata, uma foto por vez. No outro lado, eu colei o outro cartão cascata, e como as fotos estão em pé, dá para colar do mesmo jeito assim, ou virada de lado. Como as fotos vão ficar em pé, eu decidi colar dessa forma. Peguei a tira do mesmo tamanho, posicionei ali, dobrei o resto para trás, passei a cola nas duas pontinhas. Então, nós vamos colar a pontinha, só um pedacinho da pontinha embaixo, e a outra que sobrou, na parte de trás. E o cartão vai ficar solto assim. E aí, é o mesmo processo. Passa a cola só na tirinha, e cola somente a parte de trás, na tirinha, a parte que não tem foto. Espera secar, e aí, depois que puxar assim, o cartão cascata vai funcionar. Para fazer o outro detalhe da caixa, eu imprimi esse molde, recortei no papel color set vermelho, e vinquei nessas duas linhas do meio, nesse X aí. Depois, dobrei. Depois, vinquei uma terceira linha, para dobrarmos os corações para dentro. Dobrei o do lado de dentro, e depois, o do lado esquerdo, para quando fecharmos, formar apenas um coração, assim. Peguei uma foto de 9 por 9, posicionei o coração por cima, fui contornando ali, e recortei. Depois, eu fui só diminuindo com a tesoura, para ele ficar um pouquinho menor, para a gente poder colar, dentro desse coração e caber, sabe? Porque ele ficou do mesmo tamanho, então eu fui diminuindo aos poucos. Fui posicionando, vendo se estava certo, até caber e ficar, uma bordinha em volta, sabe? Apaguei as linhas do papel vermelho, e aí foi só colar no coração de dentro. para esse coração ali, da parte de cima. E quando nós fecharmos, ele vai ficar assim. E aí, para ele não ficar abrindo, eu peguei uma fita de cetim, posicionei ali na parte do meio, e colei com a cola branca. Ah, e é importante colar essa fita, atrás da onde nós colamos a foto. Então, ali na parte de trás, assim como eu mostrei aí. E por fim, é só amarrar e fazer um laço. Eu recortei a foto em formato de coração, colocando esse mesmo aí por cima. Então, foi a olho, mas lá no molde, eu vou colocar o coração do tamanho certinho, já para vocês só posicionarem em cima da foto, e recortarem no tamanho exato. E por fim, foi só colar o coração na caixa. No último espaço que sobrou, eu colei uma foto de 9x9. E no meio, nesse espaço, eu peguei uma caneca, que eu já tinha aqui em casa, e coloquei alguns doces dentro. Para fazer a tampa da caixa, eu cortei um quadrado, com as medidas de 35,5x35,5, e na parte de trás, eu fiz margens dos lados, em cima e embaixo, com 10 centímetros. Ou seja, o quadrado do meio, tem que ter 15,5x15,5. E aí, eu fiz linhas na diagonal, nos quadrados da ponta. Cortei metade dos triângulos, de um lado, do outro, somente os triângulos ali, da parte de dentro, tá vendo? Virei, e fiz o mesmo, na parte de cima. Então, os cantos vão ficar pontudos, assim. Com a régua, e a tesoura, eu vinquei todas as linhas, e depois dobrei. E depois de dobrar tudo, eu dobrei novamente, todas as abas, ao meio. Dobrei de baixo, a de cima, e as das laterais também. Apertei bem, pra ficar bem demarcado. Passei a cola branca, nas abas maiores, pontudas, mas sem passar nas pontinhas, pra cola não vazar. E dobrei, pra elas ficarem coladas. Dobrei as quatro pontas, pra dentro. E aí, eu passei a cola, na aba de baixo, e na aba de cima. por último, eu dobrei as laterais, pra dentro, fechei a aba de baixo, tampando elas, e fiz o mesmo, na parte de cima. E a tampa, já ficou pronta. Pra finalizar, eu fechei a caixa, e pedi uma ajudinha, pro Everton, pra colocar a tampa, porque assim fica mais fácil. E aí, eu peguei uma fita de cetim, mais larga, e cortei ela, com 1,90m. Posicionei ela, de cima pra baixo, e aí, eu girei lá embaixo, puxando a fita, de um lado, e depois a outra, do outro lado. Fui ajeitando, pra ela ficar bem certinha. Amarrei em cima, e fiz um laço. Ah, e antes de amarrar, lá em cima, é bom posicionar, ponta com ponta, e puxar, pra ver se elas, estão do mesmo tamanho. porque assim, na hora que o laço estiver pronto, não fica uma ponta maior, que a outra. E aí, desse jeito que eu tô fazendo o laço, fica mais fácil, de fazer, e ele fica mais bonito. E é só ajeitar o laço, cortar as pontas, pra ficar na diagonal, e enfim, a nossa caixa explosiva, já ficou pronta. Quer dizer, depois de um tempinho, né? E agora, vem a melhor parte, que é o que? Abrir essa caixa explosiva, né gente? Depois de puxar o laço, e levantar a tampa, vai vir aquela explosão, de fotos, de declarações, e essa parte, é a parte mais legal. E aí, a pessoa vai abrir a caixa, já vai encontrar uma caneca, com doces, vai puxar um laço, vai sair foto, vai sair mensagens, frases, uma declaração atrás da outra. E uma das partes, mais legais dessa caixa, é esse cartão cascata, que as pessoas adoram, mas, foi uma das partes, que as pessoas, ficaram com mais dificuldade, no último vídeo que eu fiz, por isso que eu decidi fazer ele, bem detalhadinho, nos mínimos detalhes, neste vídeo, que eu era vocês entenderem. Para fazer essa caixa inteira, com as fotos, e os materiais, eu gastei apenas 12 reais, sem contar a caneca, e os doces. Ah, e no lugar da caneca, você pode colocar também, uma caixinha, com outros presentes, colocar outras coisas, dentro da caneca, ou dependendo da surpresa, que você quer fazer, quem sabe até colocar, uma caixinha com uma aliança, para fazer um pedido de namoro, um pedido de casamento, não sei, vai que rola, né gente? Quem é, que não ia querer ganhar, uma caixa explosiva linda, cheia de declarações, né gente? E ó, essa caixa faz muito sucesso, então, aproveita, vai fazer para vender, ou para presentear, alguém que você gosta muito. Olha, eu não vou negar, que dá um certo trabalho, para fazer essa caixa, mas vale muito a pena, e o resultado fica incrível, eu tenho certeza, que quem receber ela, vai amar. E olha, não levam dias, para fazer essa caixa inteira não, não precisa começar, com um mês de antecedência, como todo mundo pensa, com algumas horas, você já consegue fazer ela inteira, dar um pouco de trabalho, mas, só levam algumas horas, tá? E olha, eu fiz ela desse jeito, mas vocês não precisam, fazer exatamente igual, se você não quiser, fazer tantos detalhes, tantas coisinhas que abrem, é só você colocar, mais fotos no lugar, se você tiver mais fotos, porque tem muita gente, que não tem tanta foto, ou então, escrever bilhetinhos, como eu fiz ali a mão, você pode tirar alguns detalhes, colocar outros, coloca mais fotos, ou então, coloca mais, mais pecinhas que abrem, você é que escolhe, como é que faz a sua caixa, você pode fazer do jeito, que quiser. E antes de vocês me perguntarem, porque eu tenho certeza, que muita gente vai perguntar, e não vai ver esse vídeo, até o final, eu já ensinei a fazer, essa caixa, que no lugar das fotos, tinha os chocolates, e doces, eu ensinei a fazer, dois modelos, um feito com papelão, e o outro com papel cartão, que são mais resistentes, para aguentar os doces. Eu vou colocar o link deles, aqui embaixo do vídeo, na descrição, vai ter o link, de todos os vídeos, de caixas explosivas, e caixas surpresas, que eu já ensinei aqui, para vocês irem lá, e conferirem, ok? E quem fizer essa caixa, ou alguma outra ideia, que eu já ensinei aqui, ou lá no Instagram, não esquece, é só me mandar a foto, por direct, lá no Instagram, ou pelo e-mail, quem não tem Instagram, pode mandar pelo meu e-mail, e eu vou colocar, o Instagram aqui na tela, e o e-mail, vai estar aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Me manda a foto, porque eu reposto lá, nos stories do Instagram. E se você tiver, qualquer dúvida, sobre essa caixa, ou tiver alguma sugestão, para os próximos vídeos, que vocês querem, que eu ensinei a fazer aqui, é só me contar, embaixo nos comentários, ok? E não esqueçam de me contar, o que vocês acharam, dessa super caixa explosiva, porque gente, fala sério, tem que valorizar muito, uma pessoa que dá, uma caixa explosiva, assim para outra, porque realmente dá trabalho, e se você um dia, ganhar uma caixa, assim, é porque você é muito amado. E eu não estou falando isso, por causa do trabalho que ela dá, porque todo artesanato, dá um certo trabalho, Mas sim, por causa que ela fica linda, e é uma declaração, atrás da outra, realmente, quem faz uma caixa, assim, é porque ama muito mesmo, a pessoa, tem um carinho grande por ela, porque não precisa ser só namorado, pode ser para amigo, para mãe, para pai, para qualquer pessoa, e você pode fazer, para presentear em todas as datas, e o ano inteiro, ou até mesmo para vender. Eu não vou sugerir um valor para ela, porque isso vai variar muito, depende de quanto você vai gastar, ou pode ser que você gaste menos, ou pode ser que você gaste um pouquinho mais. Então, é bom você calcular, quanto você gastou em tudo, colocar um valor em cima do seu trabalho, do seu tempo, e é isso. Muitas pessoas me perguntam, se eu faço para vender, mas se eu parar para fazer para vender, eu não consigo gravar vídeo para vocês, então, uma coisa ou outra, então eu faço só, para ensinar para vocês mesmo, antes que vocês me perguntem, se eu faço por encomenda. Então aproveitem aí, para fazer essas caixas para vender, porque tem gente que me procura, o ano inteiro, para poder comprar ela, tem muita gente mesmo, que quer comprar essas caixas por encomenda, mas não encontra ninguém que faça. Então se você aí, quer ganhar uma grana extra, aproveita essa dica, e coloca a mão na massa, para começar a vender caixas explosivas, ou então fazer para presentear, que você ama. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, do vídeo de hoje, espero que vocês, tenham conseguido, entender esse passo a passo, tenha sido, mais esclarecedor, e eu vou ficando por aqui, um super hiper beijão para vocês, e fui, beijo, tchau, até a próxima.